O que é o Reiki? Que sabe que eu sou Reikiano, mas que não conhece muita coisa sobre o Reiki, ainda que não tinha muita informação. O encontrou, trocamos ideias, e ele tem problemas com a ansiedade. E o tema da conversa foi que ele ouviu, ou sugeriram para ele, o médico inclusive dele, que estava atendendo, sugeriu que ele fizesse uma terapia com o Reiki, que ele buscasse o Reiki, que iria ajudar, iria melhorar a situação dele. E ele me perguntou, Luiz, o Reiki pode curar a minha ansiedade? Poderíamos traduzir também, o Reiki vai ajudar a resolver o meu problema na ansiedade? Sim, 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 mas com ressalvas, com ressalvas. Essas explicações são sempre complicadas. Porque as pessoas querem uma resposta prática, rápida, e que seja de preferência um sim, né? Que atenda às expectativas dela. Legal. Então, para responder corretamente a essa pergunta que eles fizeram, troca de ideias que ocorreu, eu tive que abordar outras coisas. Não podemos ser simplistas a ponto de dizer que o Reiki vai resolver. A gente tem que explicar por que o Reiki vai fazer isso. Ou como vai fazer isso. E eu sempre começo essa questão por um velho argumento meu de que o Reiki não faz nada. E a pessoa me pergunta, mas como assim? Se o Reiki não faz nada, como é que o Reiki vai resolver o meu problema? Excelente questionamento. Cafanhoto, você está ficando bom, Cafanhoto. Excelente. Então, nesse caso, como exemplo, aí eu tive que questionar ele. O que você tem? Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ruir as unhas. Usar, uns parados. Mexir. Conversar com a senha, mexendo. Lá, vem com o outro. Mexer as unhas. Mexer as unhas. Fazer perguntas e ter respostas. E coçava. Fazendo exagero aqui, né? A gente faz exagero, tá? Mas era uma pessoa muito ansiosa. O que? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Ah, eu quero as coisas muito rápido. Eu quero as coisas prontas. Eu quero... Não tenho paciência. Não tenho tempo para perder. Tenho milhões de coisas para fazer. Angústia ansioso, angústia ansiado. Ansioso, angústia... Opa, calma, calma. O que eu falei? Ansioso, angústia... É, é, tá... Tudo junto, né? Tudo junto. Não, calma. Ansiedade é uma coisa. Angústia é outra. Vamos ficar na ansiedade. Aí eu perguntei para ele. O que você acha? Ansiedade é uma pessoa que vive no futuro. Uma pessoa que não quer viver o momento presente, ou agora, que existe. Ela quer se lançar para o futuro, esperando alguma coisa que não aconteceu ainda, que não sabe que vai acontecer ou não, mas uma coisa que não está pronta, que não existe. Pode até haver uma tendência para que ela venha a existir, mas ela não existe ainda. O ansioso vive do futuro. Ele foge do momento presente, como o diabo foge da cruz, para dar um exemplo assim, mas... Como o gato escaldado foge da água fria. Melhor, né? Melhor. O gato escaldado foge da água fria. Então, por que você foge do presente? Por que você se lança para o futuro constantemente? E fica esperando, esperando, esperando uma coisa que talvez não ocorra. E isso lhe causa um incômodo. Isso lhe deixa ansioso. Ansioso. Uma vez que ainda não. Entalhe. E como essa coisa não está, você já mira uma outra, e você já mira uma outra, e já mira uma outra, na esperança de que uma delas ocorra, e quando aquela ocorre, você já não vive mais ela. Você já está vivendo a outra que você criou, e a outra que você criou. Então, você se torna um ansioso compulsivo. Você se torna um ansioso de tudo na sua vida. Nada do que ocorre, nada do que acontece é suficiente. Você treina a sua mente a estar no futuro, sempre. Esperando alguma coisa. Sempre buscando alguma coisa. O que vai acontecer? Dali a 15 minutos, mas vai acontecer no futuro. Vai acontecer amanhã, ou seja, segundo que vem. Mas vai acontecer. E você fica naquele sentimento de espera, de espera, de que aquilo aconteça, de que aquilo aconteça, de que aquilo aconteça. E você se contrai, você se mexe. Se você acha que você vai receber o reiki, a energia, através de um reikiano, e que essa energia vai resolver todos os seus problemas, do futuro, e vai fazer você ficar contente com o seu presente, você está enganado. Você está iludido. É mais um futuro. É mais uma ansiedade que você está criando. Porque não vai acontecer isso. Não vai. Se não houver uma compreensão do que é a sua ansiedade, e se você não observar a sua realidade hoje, e encontrar as causas de que você não quer viver hoje, que você se lança para o futuro, porque alguma coisa aqui incomoda, porque alguma coisa aqui não está de acordo com o que a sua mente quer. Porque alguma coisa hoje não é o que você quer. Então, você treina a sua mente a ir para o futuro, a buscar coisas que vão atender. Só que quando essa coisa chega, você já treinou a sua mente. A sua mente aprendeu, a sua mente é rápida, a sua mente é facilmente ensinada, e você continua no ciclo, continua ansioso, continua buscando e buscando, continua indo para o futuro. Aí você já põe tudo a perder. Isso começa suavemente. Isso às vezes começa na infância. Tem crianças que são tão ansiosas que se o pai disser que semana que vem nós vamos no parque, a criança acabou a vida para a criança. A criança só pensa no parque, já chegou a semana que vem, já chegou a semana que vem, já chegou a semana que vem. Então, os pais aprendem estratégias de, hoje nós vamos no parque. Não contam antes para a criança, porque sabem que ela não vai lidar com aquilo. Se você pega um pai que ensina, ou uma mãe que lhe prepara para a vida, ela vai dosar a coisa, ela vai fazer você esperar muito, e depois ela vai dar uma coisa. Se você pega um pai e uma mãe mais práticos, sem tempo, sem paciência, eles cortam o ensinamento e já colocam a coisa para você. Hoje nós vamos no parque. Não preparam você para ir no parque. Não há espera. E a espera é gostosa. O planejar, né? É interessante. Até quando se frustra aquilo, porque choveu, não dá para ir no parque. Então, lhe dá com a frustração. Algumas vezes nós temos pais que ensinam isso. Muitas vezes nós não temos pais que ensinam isso. Então, a nossa mente, ela é, desde pequena, começa a ser ensinada a se tornar ansiosa. Então, se eu não vou no parque hoje, porque está chovendo, a realidade é horrível. Eu tenho que criar uma outra realidade que seja boa. Então, amanhã não vai chover e amanhã eu vou para. Então, eu me torno ansioso por amanhã. E eu fujo do hoje. Aí a mente começa a perceber que tudo que hoje incomoda, a gente tem que fugir. Então, a gente se torna mais para o futuro ainda. E se você acha que você vai receber o reiki e o reiki por algum acaso destino vai corrigir tudo isso em você, anos e anos e anos de condicionamento, eons de condicionamento, você acha que uma simples energia que um reikiano oferece vai resolver isso, no passe mágica, você está iludido. você está se tornando ansioso. Você está fazendo o reiki mais uma questão de ansiedade. Não dá para o final. Não dá para o final. Mas o reiki pode cuidar isso? Pode, com certeza. Porque se você aliar esta energia, que vai lhe abastecer, que vai lhe equilibrar, que vai lhe armonizar, com uma busca, um autoconhecimento, ou uma terapia, ou um terapeuta que lhe conduza durante o processo, que faça você se voltar para dentro e se observar, e descobrir as causas que fazem com que você não goste do momento presente, que fazem com que você busque o futuro, aí o reiki vai ajudar e vai resolver essa situação. Mas é preciso contextualizar tudo isso. É preciso colocar tudo isso na perspectiva correta. Não é o reiki que vai fazer isso. O reiki vai ser a energia que a sua consciência vai usar nesse processo de resolver essa questão da ansiedade. E isso também vai servir para a angústia. Isso também vai servir para mágoas e ressentimentos e uma série de coisas. mas dentro dessa perspectiva o reiki vai fazer isso quando ele é usado pela consciência. E desde que você tenha também essa outra participação ativa no processo, não simplesmente deitar na maca, achar que vai receber a energia do reikiano e que vai curar e que todos os seus problemas vão ser magicamente resolvidos. Alguns talvez sejam. Alguns já estão caindo de maduro, só precisam de um empurrãozinho e ele pronto, resolve. Mas tem coisas que não. Tem coisas que são mais intensas. Tem coisas que são mais persistentes. Tem coisas que você ensinou tão bem a sua mente. Você treinou tão bem a sua mente por tanto tempo que vai exigir mais energia, vai exigir mais tempo, vai exigir mais dedicação sua para descondicioná-la, para tirar esse treino e colocar uma outra coisa no lugar. que você vai dizer, você precisa dizer para a sua mente que, veja, eu não quero mais assim, eu quero agora, dessa forma. Aí a sua mente leva um perigo de transição para soltar isso que foi tão bem treinado para seguir esse que é o que você quer hoje. E aí, o reiki também vai participar desse processo porque tudo isso envolve energia. Legal, pessoal? Temos uma volta, né? Obrigado. Obrigado.